olá pessoal mais uma vez aqui nessa aula eu vou fazer aqui uma mixagem do vocal mas antes eu peço aí que se você gosta aqui dos vídeos do canal deixa aí o seu like se inscreva aí no canal ativa o sininho e compartilhe esse vídeo para que chegue a outras pessoas que precisa desse tipo de conteúdo se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês agora para você que tá precisando aí de mixagem masterização e entre em contato aí comigo através do e-mail produção musical áudio em si arroba gmail.com produção musical áudio em si arroba gmail.com você vai falar diretamente comigo beleza agora vamos aqui para aula primeiro vou te mostrar aqui essa voz sem o processamento que eu fiz vou deixar ligado só o reverberto sem foi a última vez que eu a pusei no amor já tô puto demais com essa situação agora meu coração virou ladrão agora meu coração é ladrão agora com o processamento foi a última vez que eu vou te mostrar aqui o que foi que eu usei primeiro eu utilizei esse equalizador muito bom e aqui eu vim vim aqui nessa frequência de 2749 e atenuei aqui 8.66 db veja aí ó primeiro sem ele foi a última vez que eu a pusei no amor já tô puto demais com essa situação agora meu coração virou ladrão agora com ele foi a última vez que eu a pusei no amor depois dele eu utilizei esse compressor aqui ó muito legal da acústica áudio e esse compressor aqui ele tem esses modos aqui ó nesse modo aqui comp 1 você tem o ataque e release o o radio e o radio e o backup ganha agora se você tem o radio e o backup ganha agora se você colocar aqui ó no comp 2 note que o ataque e o release aqui sumiu então o ataque e o release fica automático e aqui você só tem o radio e o backup ganha e o trash hold e tem aqui também esse modo aqui ó terceiro que o terceiro que você tem o ataque que o radio e o radio e oodox Entscheidung 1 e Então, eu vou deixar aqui, ó, no 1. E aqui eu deixei um ataque rápido, release rápido. E aqui, ó, ele tem aqui o radio já pré-definido. Tem aqui o radio aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou deixar aqui 4 para 1. E no Threshold aqui, eu deixei aqui em menos 24. Agora, eu vou colocar aqui com e sem. Primeiro com. Veja aí a compressão dele aqui, ó. Nas partes mais fortes, ele chega a comprimir aqui, ó. Até. Aqui no 8 aqui, ó. Muito legal. Agora, vamos ver aqui nesse modo aqui, 2 aqui, ó. Com. Foi a última vez que eu a pusei no amor Já tô puto demais com essa situação Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Foi a última vez que eu a pusei no amor Já tô puto demais com essa situação Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Agora meu coração é ladrão Muito legal esse compressor Vamos ver aqui no contexto Agora, veja aí sem ele, ó. Sem ele Foi a última vez que eu a pusei no amor Já tô puto demais com essa situação Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Agora meu coração é ladrão Foi a última vez que eu a pusei no amor Certo. Agora vamos ver aqui Com o equalizador e o compressor aqui desligado Sem Olha como é que tava esse vocal Amor, tô puto demais com essa situação Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Agora com Foi a última vez que eu a pusei no amor Já tô puto demais com essa situação Bem legal Agora vamos ver aqui no contexto Primeiro sem Foi a última vez que eu a pusei no amor Já tô puto demais com essa situação Ó, e tá sem o equalizador e sem o compressor Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Foi a última vez que eu a pusei no amor Agora com o equalizador e com o compressor Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Foi a última vez que eu a pusei no amor Bem legal Já tô puto demais com essa situação Agora meu coração Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Você pode ver que eu a pusei no amor Você pode ver aí que ficou bem legal Então eu vou deixar aqui os plugins aqui na tela Para você copiar o preset Já é um ponto de partida Então aí ó Primeiro eu utilizei o equalizador E depois o compressor Vou desligar o equalizador e o compressor E depois eu coloco com o equalizador e com o compressor novamente Agora meu coração virou ladrão Foi a última vez que eu a pusei no amor Tá tô puto demais com essa situação Agora eu vou ligar Agora meu coração virou ladrão Com o equalizador e com o compressor Agora meu coração é ladrão Foi a última vez que eu a pusei no amor Tá tô puto demais com essa situação Agora meu coração virou ladrão 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 Com o equalizador e com o equalizador Bem legal Então aí foi esse processamento que eu utilizei Primeiro aqui o equalizador E depois o compressor Certo? Então se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma Deixa aí o seu like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Pra que chegue a outras pessoas Que precisem desse tipo de conteúdo Agora se você quiser que eu faça a mixagem aí do seu som E entre em contato aí comigo Através do e-mail Produção Musical Audio em si Arroba gmail.com Produção Musical Audio em si Arroba gmail.com Você vai falar diretamente comigo Até a próxima aula Valeu Foi a última vez que eu a pusei no amor Já tô puto demais nessa situação Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão E aí E aí E aí